Já vamos emendar no assunto, então, Levi, como foi o seu começo na música, cara? Pra quem não sabe, Levi é filho de netinho de Paula, gente, a gente já sabe que tá inserido no sangue, mas a gente quer saber a fundo como é que foi o primeiro contato dele, com qual instrumento, porque já passaram por aqui também músicos percussionistas, que a gente achava que o começo dele tinha sido com pandeiro, alguma coisa, e não, o começo dele foi tipo com cavaco, e depois, sabe, então é por isso que eu tô fazendo essa pergunta pra você, como é que foi? A minha história na música é bem grande, acho que vai demorar até um pouquinho, mas eu vou tentar resumir bastante pra gente, pra também não ficar muito chato, né, eu ficar falando aqui o tempo todo, mas, bom, com toda certeza a influência dentro de casa, meu pai, meus tios, meu avô, acho que todo mundo que gosta, que toca, geralmente tem alguma influência dentro de casa, e comigo também não foi muito diferente, óbvio que meu pai não queria muito que eu fosse, porque acho que ele sabe, nós hoje, tocando, trabalhando, a gente sabe o quão difícil é, né, mas não teve jeito, eu tava ali já envolvido, então, sempre estive, desde que eu nasci, nos ensaios do Negritude, participando de tudo, né, desde o começo do Negritude, assim, a formação mesmo, eu criança ali, com meus 3, 4 anos, mas eu já tava indo ali, tava nos ensaios, dormia na caixa de som, Caramba, irmão! É, eu tava ali, tava muito envolvido, então, ficou meio difícil. Ficou só a história do pagodeiro, né? É, e olha... Tá envolvido naquela situação, porra, o trabalho do Negritude, cara, que foi um grupo... A minha primeira banda mesmo, assim, tocando, é, eu tocava rock, cara. Puta, cara! Tá, mano! Então, assim, primeiro, vai, em 96 eu tive um grupo chamado Nova Edição, que aí foi eu e meus dois irmãos, o Jackson e o Edson, e o Neguinho, que também é um irmão nosso da Coab, então, eram nós quatro. Só que o nosso grupo, ele era mais de dança, então, a gente dançava e cantava. Pois até manda, eu tenho as músicas, eu mando pra vocês depois. Caramba, que legal! Era tipo Black City Boys? Não, era tipo... Era tipo... Tanto é que o nome Nova Edição, que era... A gente ficou piando New Edition, Jackson's Five, era uma parada mais assim, entendeu? Então, era de dança, de funk americano, norte-americano, e cantando. Só que, como era teen, né, então, era coisa mais pra criança e tal, então, a gente cantava umas coisas assim, e isso eu tinha oito anos de idade. Mas, a gente começou, a gente fez vários programas de TV, fizemos Xuxa, Iliana, na época, Mara Maravilha, enfim, a gente foi em todos os programas de TV. Mas, bom, começamos a viajar, fazer esses showzinhos e tal, e aí, começou a faltar na escola, no final das contas, todo mundo repetiu de ano. Caramba! Quando repetiu de ano, meu pai já falou, não, não. Chega! Pode parar. Parou o grupo, parou tudo, 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 todo mundo vai focar em estudar. E aí, a gente focou nos estudos, né, focamos todo mundo nos estudos. Ali, pro começo de 2000, ali, 2001, 2002, foi quando, eu já tava ali pré-adolescente, aí foi minha primeira banda, que era uma banda de rock. Por influência, claro, dos meus amigos da escola, que tocavam rock, eu tocava bateria. Então, eu tive uma banda de rock, chamada Chinese Mob, que é máfia chinesa. Caramba, mano. E aí, era a minha primeira banda de rock, a gente tocava rock pesado, assim, eu tocava bateria. Mas eu também já tocava com o meu pai nos shows. Então, eu ia acompanhando o meu pai, fazia pagode com o meu pai, show com meus tios também, que é o Suiz de Marfim. Então, eu já tava ali, indo no consulado, ali, na pré-adolescência, participando ali, e na escola, tocando rock também, fazendo essas coisas. Caramba, mano. Aí, passado um tempo, eu fui pros Estados Unidos, onde eu fiquei dois anos lá, estudando, terminei high school, com ênfase em música também, participei de alguns festivais, inclusive na Berkeley, onde eu ganhei prêmio de música revelação, tocando bateria, tocando jazz. Caramba. E aí, eu fiquei dois anos lá, depois eu voltei pro Brasil, e aí foi onde eu comecei mesmo o caminho mais profissional na música. A convite do maestro Lua Lafayette, que me colocou pra gravar algumas coisas dele, né, das produções que ele fazia. E, pô, foi uma escola fantástica, assim. Primeiro porque eu tava rodeado só de músicos, assim, top, né, de músicos de história, de gente que gravou muita gente, enfim. Então, eu tive esse privilégio de tocar. Era aprendizado de tudo, até canto, né. Mas aí nessa situação, era... Aí nessa situação, você tocava bateria ou... Percussão. Ali eu já tava... Percussão. É, já tava na percussão. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu tocava bateria, mas eu confesso que eu já tava envolvido no lance de percussão. Assim, porque quando eu ia tocar com meu pai, eu tocava percussão. Meu pai já tinha baterista, né, já tinha... Então, quando eu ia tocar com meu pai, percussão. E aí eu comecei a me destacar mais na percussão. Então, tocando pandeiro, tocando tantã, surdo, efeitos. Eu vi o meu tio já tocando congas, timbal, né, sabe? O meu tio Kikinha de Paula também foi uma grande referência pra mim, assim, no começo, né, como músico, instrumentista. Então, eu já tinha acesso a esses instrumentos, né, de venda, assim, nos ensaios de tá no show. Então, eu comecei a querer esses instrumentos. E aí o Lua me incluiu nisso, de colocar eu pra gravar e de cobrar também de mim, assim, cara, vai buscar novos instrumentos, vai, junta dinheiro pra você comprar o instrumento tal, aprende afinação, cola no Laércio, cola no Kulin, na época também, que tava gravando bastante ele com ele. Cola com essa galera, vai procurar aprender, né, vai tirar novos sons, ouve outras coisas também. Aprende outros instrumentos, aprende um pouco de violão, de cavaquinho, vai atrás de tudo, né, seja, esteja aberto pro mundo da música. Não tem nada na parada. E aí foi assim que eu comecei a gravar, comecei a fazer as coisas. E aí eu montei meu grupo na nossa batucada. Que aí foi eu, o Cabide, que tem hoje o samba do Cabide, no ABC, que vai muito bem. O Tom, que mandou mensagem aqui, que, pô, era meu irmãozaço. Era não, é meu irmãozaço, um cara que eu amo demais. O Dica, meu irmão, né, o Dica, aí o Kiko, que hoje também tem um grupo, que é o Banda de Quebrada, que é um lance mais do samba rock, do swing e tal, tira muita onda. E a gente fez, fez uma historinha legal, assim, a gente tocou em muitas casas aqui em São Paulo. E pouca gente sabe, mas foi onde, o que todo mundo fala, que o artista precisa ter, né, de rua, de tá tocando, de passar por todos os perrengues, todos os perrengues que você possa imaginar, mano. Passou. Passou. É, ainda passa. Gente, ainda passa, mas... É, sem dúvida. É, aquela, a troca de verdade, quando a gente encontra grupos que estão tocando, né, eu que também tô tocando, vocês que estão tocando, a troca de verdade das histórias, elas sempre vão bater, porque, com certeza, a gente já passou muita coisa igual. E é muito necessário isso, né, mano? É necessário pra formação. Não tem como não passar por isso. Se não passa por isso, não dura, né, eu acho, pelo menos do que eu vejo. Quem não passou por isso, né, não durou. A gente pode dizer que é... Parece que isso é a base, né? Que é a prova de fogo, de repente. A prova de fogo, mano, você vai aguentar mesmo? É, você quer mesmo isso? Olha aí, olha o cara.